Olá, pessoal! Mais uma demo. Eu acho que é Pilo. Mas eu acho que é Pilo. Vamos lá. Esse tem um beta de tradução. Ai! De nada ficou alto. Eu não consigo mexer no áudio, gente. Eu odeio demo e jogo que eu não posso pra mexer no áudio. Name, name. Que? Hã? Name. Hashtag name. Que? É. Eu acho que eles usaram AI pra traduzir. Na altura de dormir até tarde. O que? Ah, não. Estava a sonhar que estava a comer uma bolacha gigante. Não. É português, Portugal. Ai, não. Jogo de currículos. Name. Meu Deus do céu, eu vou passar mal. Eu não vou conseguir jogar assim, não. Geralmente joga assim, tá, gente? Dá pra ouvir? Acho que dá pra ouvir, sim. O que seria jogo de currículos? Vamos voltar ao menu principal. Dá licença. Resume... Tá errado, cara! Vamos lá. Inglês 101. Resume significa continuar. Dar continuidade. Resume. Resume, que tem um acento, significa currículo. Então, o jogo de currículos é uma tradução extremamente incorreta de resume game, que é continuar. Gente, me desculpa. Não irei jogar em português. Com uma tradução horrorosa dessa. Capítulo. Pillow and Prof. Tá vendo? O programa que eles usaram pra traduzir, o AI, não conseguiu traduzir o nome. Palo. Não é hora de dormir. Não são horas de dormir até tarde. Tô esperando por você na oficina. Hã? Ah, não. Eu tava dormindo. Eu tava sonhando. Estava comendo um cookie gigantesco. Um cookie piece can. Acho que assim já tá bom, né? Vamos lá. Bonitinho. Nova área de coberta. Eu consigo correr? Parece que não. Ah, finalmente aqui? Você sabe que horas são? Ah, eu só tava tirando uma soneca de tarde e de manhã. manhã, manhã, tarde. Late morning. Ou tipo, que tem o cedo, manhã e o tarde cedo. É, enfim. Bom, acabei de terminar os ajustes finais da minha mais nova brilhante invenção. Ah, o fazedor do suco de peterraba? Não. Encontra no jardim, você vai ver. Eu tenho escolha? Ei, me diga se eu tenho escolha, professor. Onde que é o jardim? Pra cá? Olha, eu tô achando uma graça o cenário. O cenário está muito bem lindo, bem feito. Qual e que demora foi essa? Você roubou algum outro biscoito da minha jarra secreta, não foi? De todo modo. Meu querido assistente, aqui está minha nova invenção. Um rolo a boca. Um... Catalogar universo. Catalogar universo. Fantárdigo, professor. Mas que tipo de livra é esse? É uma psicópédia que se completa sozinha. Tudo o que você tem que fazer é apontar para novas coisas. Sério? Eu vou tentar agora. Espera, espera, espera. Primeiro, olha o botão. Qual? A, o X? O LT? Não. Do lado do rolo-book. Com isso, você pode abrir o seu rolo-book quando quiser. Vai, vai. É o Y. Uh! Olha, eu tenho que achar uma... Eu tenho que achar isso, tenho que achar isso, tenho que achar isso. Não, agora tenta, tenta escanear um objeto para começar a dar... É o ar? Ah, isso aqui eu vou botar para cá. Ih, tem boa barbuleta. Se você conseguir escanear as coisas suficientes na área, vai te dar um sticker planetário. Uma figurinha planetária. Essa figurinha prova que você aprendeu tudo sobre o arco-sistema. Ótimo. Ah, você tem algum que contém alguns slots. Você bota direito e você consegue mais rápido. Ahn, então... Ué, caceta. Tô tentando. Foi, agora foi. Olha. Agora sim. Olha, olha, olha. Estou tentando. Especial slots. Especial slots. Mas eu preciso. Ah, é ponta carnívora. Aqui, ó. Vai pra lá! O que que acontece aqui? Então eu preciso deixar um pergaminho, uma brabuleta, uma coisa que se parece com uma lua. Uma planta. Uma coisa. Ah, dá pra fazer uma scale. Não dá pra correr, pelo visto. Dá licença. Posso escanear, tio? Não, não posso. Livro, uma mesa. Não preciso dos... Como é que eu vou pegar a brabuleta, lá? Ele fala, ah, a brabuleta, ela se esconde geralmente em ar brusto. Mas o ar brusto... Acho que é isso aqui. Vamos lá. Ó, agora finalmente. Foi. Ok. Pode parecer que tem uma shape de meia lua. Eu queria conseguir uma brabuleta. Livros. Ó, pega a minha. Finalmente. Ah, e agora eu só preciso de uma brabuleta. E aquele troço. O que que é aquilo, hein? Não tem nada aqui que se parece com aquilo. O que que é aquilo? O que é aquilo? Ah, tá. Explicando comentários. Hay! Consegui, mexica planetário. Eeeeei! Espera. Estou colocando no lugar errado. Deixa eu tirar. Não consigo mais tirar. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Não consigo mais tirar. Eu queria botar bem no meio. Eu queria saber, essa aqui que é a minha lua? É isso aqui. Nossa, era a Preda. Ah, eu posso entupir de negócio. Está aparecendo ali, 16, 51, 56. Tem 56 objetos aqui. Meu Deus. Vou ficar quieto amanhã. Não tenho nem espaço para isso tudo. Não tenho. Ele nem corre. Espera. Ele nem corre, gente. Me desculpa. Eu não vou ficar catalogando 300 milhões de coisas, não. Ainda mais uma demo. Ah, meu primeiro vídeo. Beleza. Como nenhum outro. Então. Desculpa. Uhum. Uhum. Ah. Ah. Viajar no espaço. Com que? Com que barco? Nós vamos embora com a casa. Ele colocou. Ah, meu Deus do céu, mano. Ele colocou umas paradas no porão e falou, vamos embora. Vamos levar a casa com tudo. Ah, acho que eu comi açúcar demais. Eu estou alucinando. Vamos lá, né? Oh, meu Deus. Ah, dá até para eu escanear a portinha. Olha quanta coisa que eu posso escanear. Olha, 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 olha. Posso escanear a coisa para cá também? Eu posso sair por aqui, não posso? Ah, que bonitinho. Olha, olha. Posso escanear isso aqui também. Mas eu não quero, não. Escanear para quê? Para comer. É... É... Travou. Travou o meu primeiro bug. Meu primeiro bug. Ele travou. Ele não consegue sair. Sai! Ai! Espera aí. Se eu escanear alguma coisa de verdade... Ele travou, viado. Ah, não! Ele travou para tudo sempre. Ah, ok. Pronto. Tem que tomar cuidado. Meu primeiro bug. Buggy, 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 buggy. Mas eu posso escanear isso aqui, não posso? Posso. Uma escotilha. Vamos lá. Vamos lá! Zarpando! Vamos lá. Jérôme Boudin e Frederic Simon. Ah, agora vamos lá. Não. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Olha, tem uns três lugares aqui, quatro, uns quatro ambientes diferentes, interessante. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.